O plantio de trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul começou com expectativas otimistas. Com investimento em adubação e boas condições climáticas, a produtividade média pode chegar a 3 toneladas por hectare e a produção nacional ser próxima a 10 milhões de toneladas em 2022. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o agrônomo sênior da Mosaic Fertilizantes, Fernando Hansel. Boa tarde, Fernando. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Para a gente também é um prazer. Qual é a importância da adubação para a construção do potencial produtivo das lavouras de trigo? Queria que você contasse para a gente aqui. Legal, Priscila. Então, antes da gente falar especificamente em nutrição, vamos sentar, voltar um pouquinho para trás e lembrarmos o grande investimento que se teve nas últimas décadas em tecnologia, em genética, em tecnologia fitossanitária da cultura do trigo. Isso permitiu, sem dúvida alguma, aumentos expressivos no nosso potencial produtivo da cultura do trigo. Agora, para a gente sustentar esse potencial produtivo, aí entra a nutrição. A nutrição, por si, ela pode ser responsável até 60% do nosso potencial produtivo. Então, quando a gente fala em potencial produtivo, falamos em aumentar a produtividade da cultura do trigo, passa, sem dúvida alguma, pela nutrição. Voltando um pouquinho, nós estamos trabalhando com médias hoje, a nível de região sul do Brasil, em 3 mil toneladas por hectare. Muitos produtores já estão chegando aos 4,5, 5 toneladas por hectare, e produtores já de alto potencial, eles já estão, sim, chegando aos 8 toneladas por hectare. E aí, nós voltamos, realmente, para a nutrição de plantas como sendo a base. Para nós chegarmos nesses números elevados, tornar cada vez mais a cultura do trigo uma cultura rentável, nós passamos pela nutrição de plantas, nós passamos por nutrientes, e é aquela nutrição equilibrada, Priscila. É a nutrição equilibrada, é o equilíbrio nutricional que nos irá conferir status de saúde da planta. Saúde, tanto para a planta tolerar estresses ambientais, estresses contra pagas e doenças, e é justamente esse equilíbrio que nos trará altas produtividades. Perfeito. E quais são esses nutrientes a serem considerados? Perfeito. Aqui eu vou trazer três, né, dos principais, né. Primeiro, o produtor já está acostumado ao nitrogênio, né, nós não podemos se descuidar do nitrogênio para a cultura do trigo. Ele, sem dúvida alguma, irá determinar o potencial produtivo. Segundo, fóssil. Fóssil é o nutriente que dá energia, né. Então, aquele fóssil colocado com alta solubilidade desde o início do ciclo da cultura, ele conferirá à planta o maior potencial produtivo, né, um arranque maior, um perfilhamento mais avantajado, né. Consequentemente, ali a gente começa a construir o potencial produtivo. E terceiro, enxofre. Enxofre é um nutriente extremamente importante, eu explico o porquê. O enxofre está envolvido em diferentes rotas metabólicas na formação de proteínas e aminoácidos na cultura do trigo. Consequentemente, afeta a nossa qualidade de panificação do grão e também na precificação. Mas outro ponto importante está relacionado no sinergismo que existe entre o enxofre e o nitrogênio. Onde que quando eu aplico o enxofre, eu acabo aumentando a eficiência e uso do nitrogênio. Ou seja, acaba aumentando como um todo o potencial produtivo da cultura. Um colaborando com o outro, né, para trabalhar melhor juntos, né, os nutrientes. Perfeito. E como os fertilizantes, queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, que eles podem contribuir para a safra de trigo e não só para o trigo, também para outros alimentos. Perfeito. Eu gosto sempre de falar que o fertilizante nada mais é do que o nosso transporte dos nutrientes. O fertilizante, na verdade, é um material, pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, mas cheio de nutrientes lá dentro. Então, a tecnologia, a qualidade com que nós entregaremos esses nutrientes para as plantas irá ditar muito o status de nutrição. Então, por exemplo, fertilizantes, por exemplo, de performance, e aí que está o papel da Mosaic dentro desse contexto todo, trazer tecnologia para nível do campo para aumentar a eficiência do uso dos nutrientes, estão mostrando resultados no campo aí de até 4,6 sacas a mais por evitar. Ou seja, tecnologia que acaba aumentando a eficiência da nutrição, refletindo em produtividade. Perfeito. Agora, para encerrar, eu quero já aproveitar e te fazer duas perguntas. O que o produtor deve considerar antes de aplicar o fertilizante? Queria que você falasse também como é que deve ser a aplicação do fertilizante nas lavouras para que sejam obtidos aí os melhores resultados. Excelente pergunta, ainda mais num cenário como hoje. Nós estamos trabalhando com um cenário que nós temos que ser eficientes. Então, antes de tudo, nós temos que conhecer em que ambiente nós estamos trabalhando. E aí, a principal ferramenta que nós, quem trabalha com fertilidade do solo, nós temos, é a análise do solo. Então, a partir daí, a gente consegue começar a gerar um diagnóstico da fertilidade, entender como o nosso solo está. E a partir daí, a gente adota aquele conceito já conhecido por todos, muitos produtores e cientistas, que são nossos quatro C's da fertilidade do solo. Quem são eles? Olha, eu usar o produto certo, no momento certo, na quantidade certa, aplicando fertilizante no local certo, nos traz a sustentabilidade, nos traz a eficiência do uso de fertilizantes. Então, sem dúvida, Priscila, os quatro C's nos suportam muito. da racionalização desses insumos dos fertilizantes e também nos traz tecnologia para o aumento do potencial produtivo e da produção como um todo. Certo, eficiência para reduzir também custos, aumentar a produtividade. Excelente, obrigada aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde, boa semana. Obrigado a vocês, boa semana a todos. Obrigado.